Obrigado meu Deus por mais um dia maravilhoso. Hoje é sábado dia 13 de fevereiro de 2021. Hoje fui fazer umas compras que estava precisando dentro da minha casa. Mas hoje agradeço o senhor por ter um dinheirinho guardado na minha carteira pra mim fazer a comprinha hoje sábado. Um abacaxi e umas abacaxizinhas e uma, duas, três melancia e umas verdurinhas e outras mais. Beijo, grande abraço meu senhor Jesus. Obrigado.